Bom dia galerinha maravilhosa! Bom dia galera! Ai, Nascinho dizendo bom dia! Hoje aqui no nosso nono dia da dieta low carb Já tomei o meu cafezinho da manhã, vou deixar aqui pra vocês acompanharem o meu famoso e maravilhoso omelete Hoje eu comi omelete com presunto e o meu preto com canela Hoje para o almoço, vamos ver o que a gente vai fazer Hoje vai ter abóbora cambocha E eu vou ver aí com o que eu vou acompanhá-la Vamos ver, vamos ver, vamos ver Amanhã, último dia do nosso blog dos 10 dias na dieta low carb E não vai parar por aí não, viu? Vai ter muito mais coisa por aqui, muito mais receitinha Mas eu sou obrigada a confessar uma coisa Estou particularmente enjoada de comer omelete de manhã Olha, eu não aguento mais Amanhã vai ser o meu último dia Vou mudar o meu café da manhã, ainda vou ver para por o que que eu vou estar mudando Se eu vou comer fruta, se eu vou comer iogurte, se eu vou fazer alguma coisa, algum muffin, alguma coisa salgada Mas omelete particularmente não quero mais Então, aí, daqui a pouco a gente volta com muito mais coisas gostosas para vocês Chegou o nosso momento receita Vamos para a nossa cozinha A minha cozinha maravilhosa que eu amo É simples na minha casa, mas eu amo ela Então, hoje eu vou fazer Para um almocinho gostoso e maravilhoso Salada de beterraba Um purê maravilhoso de abóbora de cambocha Ou abóbora que vocês têm aí Ou quem não quiser fazer o purê não faz E o saladão, o famoso saladão Então, corre lá Depois da tarde eu vou dar uma saídinha aí Que eu tenho que comprar umas coisas E a tarde tem receitinha nova, tá? Até daqui a pouco Vamos para a cozinha? Cozinha! O purê de abóbora Coloquei as abóboras cortadas, já estão lavadas Coloquei cebola, alho, sal e orégano Agora aqui eu vou deixar cozinhar com água Até ela amolecer e depois eu vou bater no liquidificador ou na bateria Só vai ficar bem lisinho Boa noite galera Estamos aqui terminando mais o dia Vou tomar um cafezinho e comer o ovo De novo Estamos indo para o nosso nono dia Amanhã é o nosso décimo dia Na nossa dieta low carb Fechando com chave de ouro Amanhã a gente vai fechar esse dia maravilhoso Se Deus quiser Vamos continuar e vamos conseguir fechar esses 10 dias Tá? A noite eu vou tomar um cafezinho Porque entre a tarde Entre o meu almoço Que a gente almoçou 1h30 Entre as 7 e 8 horas da noite Eu comi um cachinho de uva verde Tá? Então não comi mais nada Então agora eu vou tomar um cafezinho E nada mais Vou tomar meu banho Vou finalizar o vídeo e vou deitar Amanhã tem muito mais Vamos ver se segue receitinha nova aí Vamos ver se a gente fecha esse décimo dia Com receitinha nova E eu espero você para acompanhar comigo Mais um dia na low carb Um beijo grande Fiquem com Deus Uma ótima noite maravilhosa para todos vocês Tchau gente